Internacional e Grêmio decidiram dar férias coletivas aos atletas, à comissão técnica e aos demais funcionários do Departamento de Futebol. Como as atividades já estavam suspensas em função do coronavírus, as diretorias de Inter e Grêmio concederam férias coletivas aos atletas e a todo o Departamento de Futebol entre os dias 1º e 20 de abril. Segundo os clubes, apenas funcionários em funções essenciais seguirão com a rotina de trabalho com devidas adequações. E hoje foi um dia marcado pelo julgamento pela Comembol das oito expulsões dos envolvidos na briga generalizada que aconteceu no Grenal das Américas. Vocês lembram, não é? Uma partida válida pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores da América. Estão envolvidos os jogadores do Grêmio, o Luciano, Pepe, Paulo, Miranda e Caio Henrique. Já do lado colorado, Vitor Cuesta, Moisés, Prachedes e Edenilson. Após as audiências, haverá uma reunião da comissão disciplinar. As punições devem ser divulgadas no site da Comembol até esta quarta-feira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL